Atenção para o voto, por amor a Jesus, para sempre, para sempre, meu melhor. Jesus me ajuda a ser, obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. Atenção para o voto, por amor a Jesus, para sempre, meu melhor. E o amor de um Deus criador, e amando a Cristo faremos, maravilha, famoso, verdadeiro. Atenção para o voto, por amor a Jesus, para sempre, meu melhor. Atenção para o voto, por amor a Jesus, para sempre, meu melhor. Atenção para o voto, por amor a Jesus, para sempre, meu melhor. Atenção para o voto, por amor a Jesus.